Música Onde vai vir vir a comunidade brasileira, que é os japoneses. É uma festa para os dois povos e muita gente vai vir de longe para poder te assistir. Como é que você está se sentindo? É uma sensação diferente essa vez? Realmente é diferente. As outras vezes que eu vi foram shows específicos. Sempre fechados. Então isso é uma coisa que exige talvez uma responsabilidade diferente. Mas o carinho é o mesmo, o calor é o mesmo. Eu acho que essa nossa conexão vai acontecer. Mas faz todo sentido. É algo que eu estou experimentando pela primeira vez aqui no Japão. Realmente eu já conheço, eu já sei do calor, do carinho do japonês comigo. E eu acho que dessa vez eu vou encontrar mais brasileiros do que encontrei das outras vezes. Então vai ser algo muito equilibrado, muito gostoso. O que você vai trazer de diferente para esse palco dessa vez? Bom, a banda está completa dessa vez. Eu venho com todo o meu staff aí com dois profissionistas, mas aquele quarteto tradicional de bateria, baixo, guitarra e teclado. Eu tenho músicas novas, né? Eu lancei esse ano dois singles, que estão sendo super bem no Brasil. Então eles estão acontecendo também. E eu acho que tem uma pressão talvez de soul, de uma maneira geral, diferente do que a última vez que eu vi, que tinha um pouco mais de samba soul. Então existe o samba soul, mas existe essa pitada diferente. Olha como esse pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL